Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse programa. Estou com a Monique Alves diretamente do telefone. Tudo bem, Monique, lá de Curitiba? Tudo bem, e você? Tudo bom. Você vai poder ficar com a gente até as sete? Vou poder ficar hoje até as sete, porque, né, gente, 2020, feliz ano novo. Feliz ano novo, Monique. Como é que foi de ano novo? Foi calor, né? Quente, né? Fico sempre. Nossa, né? Tá demais. A gente tá bebendo litros de água aqui, não tá aguentando. Estamos com o Marcelo Lima, da Cat Nigiri, que está em Novos Projetos. Tudo bem, né? Fiquei tranquilo. E aí, pessoal? Ele que é padrinho do Drops de Jogos. Com muito prazer. Obrigado, meu querido. Financiador do nosso site, desenvolvedor de jogos, está por trás de Necrosphere. E o Kim, que vai sair agora, né? Kim tá pra sair nesse ano, só fechando os… Não tem data. Cara, depende da nossa publisher, né? Então, eu não gosto de dizer data e não cumprir como já fiz antes. Mal aí, galera. Monique, vou te pedir um favor especial nessa live de hoje, tá? A gente tá com um concurso cultural que eu tô com três códigos aqui de Necrosphere pra iOS. E aí, pede pra galera mandar uma frase pra gente. O que que significam os jogos brasileiros pra vocês? A melhor frase, eu vou dar um código de graça pra galera jogar no iPhone ou no iPad. Aí. Demorou. Demorou. Tô mandando agora já, lá no Twitter. Vou linkar aqui pra rádio. Se puderem ajudar, e coloca aí o link também do Resident Evil Database. E a partir de três reais no Padrim, ou do Drops de Jogos ou do Resident Evil Database, se vocês quiserem ajudar o nosso jornalismo de alguma forma, a gente também não recusa ajuda, né, Monique? Opa, com certeza, gente. Sejam membros por três reais. Três reais. Três reais o dinheiro do Bauru, do seu mês. Porque, assim, até eu vou falar alguma coisa com um certo orgulho. A Monique é uma das maiores campanhas de crowdfunding do Padrim. É sério isso? Eu consultei, você tá no top 10. Eu também. É que o Padrim é nacional, ele é mais humilde. Poxa vida, eu tô chocada, gente. Muito obrigada a todos. Sensacional. Eu deixei ela sem jeito, tadinha. Vamos, então, fazendo essa vírgula sonora. Vamos lá, produção. Moniz, hoje eu queria uma pauta mais soft. Depois a gente vai conversar aqui com o Marcelo sobre o status atual da Cat. Vamos falar um pouquinho sobre jogos brasileiros. E eu ia te perguntar, você tá com expectativa com três jogos nesse ano? Os três jogos mais aguardados de 2020? Queria que você falasse um pouquinho. Você quer começar pelo Resident Evil 3 Remake, que é o teu favoritão? Ou quer falar sobre os outros? Vamos fazer assim, ó. Eu vou falar de acordo com a data de lançamento deles. Porque, na verdade, eu tô lascada. Porque são três jogos muito próximos. Um em março, um em abril e um em maio. Tô lascada, né? Sem dúvida nenhuma. Você vai estar aí no Japão ainda por cima. Sim, eu vou pro Japão no meio de março. Peguei hoje meu visto, inclusive. E tô bem empolgada. Eu vou ter que fazer live de lá. É difícil tirar visto pro Japão? Oi? É difícil tirar visto pro Japão? Não, não é difícil. Só a documentação que é bem... Eles pedem muita coisa, né? Pedem cópia de um monte de coisa. Mas tirando isso, aí você leva na embaixada. E aí eles... Eles dão entrada e... A gente foi ontem pegar. E hoje... A gente foi ontem na entrada e hoje já pegou, já. Pô, que bacana. Muito rápido. Sim, sim. Só que eles pedem muito documento. Se prepara, porque é bastante coisa. Desde antecedente na escola, tudo. Documento de renda. Ah, olha. Eles pedem imposto de renda. Pedem cópia de RG. Cópia de não sei o quê. Cópia de... Tudo que é documento, assim. Eles vão pedir. Vão pedir todos os seus extratos bancários. Olerite. Tudo, tudo. Absolutamente tudo. Mas eu não achei tão caro quanto o visto americano. Apesar que o visto americano vale 10 anos, né? E esse é só 3 meses, assim. Você tem 90 dias pra usar, assim. Então... Ah, que bacana. E tá preparada pras horas de voo? Mais ou menos. Já comprei a meia de compressão, já. Você já foi pro Japão, né, Marcelo? Não. O Nando foi. O Nando foi. O meu sócio. Ele também falou que é um perrengue o visto. Tem que ter... Até o teu roteiro que você vai fazer, você tinha que mandar. E quando ele foi, era um visto de uma entry só. Tipo, só uma viagem só? Caraca. O seu visto é de quanto, Monique? Oi? O seu visto é de... Qual a validade do seu visto? 90 dias. 90 dias. Você tem que pedir por 90 dias, que é do tempo da entrada, né? Então, você tem 90 dias pra usar, entendeu? Esse... Que engraçado, gente. Isso é o trabalho pra essa viagem. Se for fazer outra viagem, eu tenho que pedir outro visto. Interessante. Nossa, eu não imaginava que fosse, assim, mais restrito. Mas, é, vamos lá. Vamos pro Final Fantasy VII Remake. Sim, estou muito empolgada pro Final Fantasy VII Remake. Porque o Final Fantasy VII foi o primeiro RPG que eu joguei. Só que eu joguei ele já mais velha. Porque, na época, eu jogava com o meu irmão, videogame, o Play 1. E eu só jogava com o meu irmão, comprava. E o meu irmão não gostava de RPG. Então, eu só fulo jogar Final Fantasy VII em 2007. Olha só que coisa. Muito bacana. E você tá empolgada pelo sistema de turnos? O que você tá mais esperando desse jogo? Eu tô bem empolgada com o sistema de turnos. Porque eu gosto muito de RPG de turno. E, assim, apesar que a gente fala que não tem turno. Mas tem, né? Só aquela barrinha carregando. É o seu turno, né? Então, eu tô bem empolgada, assim. Eu tô gostando bastante de ver, também, o quanto eles estão sendo fiéis, assim, com as músicas, com as criaturas, né? Com os próprios personagens. Eu tô achando tudo isso muito legal, assim. Não é uma reimaginação, né? Como Resident Evil. Então, eu acho que a gente acaba... Quem é pego pela nostalgia acaba sendo muito mais pego, assim. Quando é um remake mais fiel, né? Agora, quando que eles vão terminar esse remake? Porque essa é só a parte 1, né? Então... É, a gente vai ter, realmente... Provavelmente, vai ter jogo em 2021. Ou uma segunda parte nesse ano. Eles vão aproveitar, acho que, pra sugar todo o hype que eles puderem desse jogo. Não, com certeza. Com certeza. E, sei lá, quando que vai acabar esse jogo, né? Mas, assim, Final Fantasy sempre foi um jogo longo, né? Então, dá tempo de explorar ele bastante. Dá tempo de aproveitar ele bastante até sair a próxima parte, espero. Tá certo, então. Outro jogo aí, esse você vai surfar, porque, enfim, provavelmente deve ser o que você mais tá esperando no ano que vem. Resident Evil 3 Remake. E aí, Monique? Ai, ai. Então, né? Tipo, vou ter que jogar lá no Japão, porque eu vou estar lá e a gente não conseguiu trocar a passagem, porque, cara, pra trocar passagem é 140 dólares por pessoa. Então, não vai rolar, né? Então, a gente vai... Eu vou ter que fazer live de lá, do Japão, com os horários todos trocados, porque eu vou fazer live pra cá, né? E vou aproveitar que eu tô lá pra ver se tem algum evento de lançamento, alguma coisa assim, né? Porque Resident Evil é muito forte no Japão. Então, eu tô bem empolgada pra ver o que eles vão preparar pro Japão sobre Resident Evil 3. E é uma reimaginação, né? Ele não é exatamente um remake. Ele vai seguir os passos do 2, né? Que também foi uma reimaginação, uma releitura dos eventos, né? Fez várias alterações. Os produtores já falaram que vai ter bastante alteração no Resident Evil 3 também. Mais do que no 2, na história, vai mudar bastante. Hoje já saiu uma foto nova aí do Carlos Oliveira, que é o Carluxo. Eu chamo ele de Carluxo, tá? Porque somos íntimos. Qualquer semelhança, tô brincando. Isso aí foi sacanagem minha. Pode falar, Monique. Enfim, eu chamo ele de Carluxo carinhosamente, que eu acho interessante. Fofinho. Então, eu tô... Fofinho. É, o cabelo dele ficou legal. É, e você sabe que eu ganhei uma Famitsu de Natal? Ganhei de um amigo meu, uma Famitsu do Resident Evil 3. Sério? Sim. Que animal. E essa semana eu também vou começar a estudar japonês. Então, quem sabe eu não consigo trazer uns conteúdos aí japonês também. Rapaz, a Monique tá toda nipônica, meus amigos. Eu tô achando que ela vai sair de lá, meu... Você vai visitar a Capcom. Tô esperançoso. Tem que encher o saco do Fábio Santana, hein? Pra ele falar pro pessoal. Alô, Fabão! É com você mesmo. Mas enfim, vai chegar em abril o Resident Evil 3 Remake. Você tem expectativa? Você acha que vai ser melhor que o 2? Qual que é? O que você tá esperando desse jogo? Eu acho que ele vai ser melhor que o 2. Não apenas por ter a Jill. Brincadeira, fãs do Leon. Que os fãs do Leon ficam bravos comigo quando eu brinco, assim. Na verdade, eu acho que ele vai ser melhor pela equipe que tá trabalhando nele. Eu acho que a gente tem pessoas bem fortes trabalhando no Resident Evil 3, que é a galera da M2, que era da Capcom, foi pra Platinum. E agora criaram a M2, que é o Tatsuya Minami, que é o CEO. E ele trabalhou no Zero. Ele trabalhou em vários jogos de Resident Evil no passado, né? Junto ali com o Mikami e tudo mais. Não estou dizendo que a equipe do 2 Remake não era competente. Ela era muito competente, tá? Mas eu acho que o 3 pode ser que seja melhor por causa disso. No entanto, a galera tem medo do Masashi Kakawata, né? Que é o produtor. Então, apesar disso, eu acho que vai ser legal. E só pra você responder um comentário, o Evandro de Freitas, do 99 Vidas, tá no chat. Oi, Evandro! Fala, Evandro! Tudo bem? Evandro, a gente tem um concurso cultural. É, Monique, só te corrigindo, não é promoção, tá? É concurso cultural. Evandro, se você quiser mandar uma frase pra gente, o que jogos brasileiros significam pra você? Se você tiver um iPhone ou um iPad, a gente tem um código aqui do Necrosphere, que é o jogo que a gente vai falar no programa também. Isso aí. Peraí, eu vou me corrigir então, porque eu tava escrevendo e falando, daí eu acabei... Não, não tem problema. Pode deixar do jeito que tá lá. Só corrigindo no programa. Não, eu vou postar de novo, aí você retweeta de novo. Tá bom, mas termina primeiro o comentário que você tava fazendo sobre o jogo. Você acha que o Resident Evil 3 vai pegar por conta do Nemesis? Eu acho que sim, tem até rumores de que ele vai entrar na sala de save. É, eu não sei. Tem que ver também como é que vai funcionar isso diante do jogo, né? Tem que ver se não vai quebrar. Porque a Save Room, ela tem um papel importante dentro de Resident Evil, né? Sim, sim. Eu acho que a Save Room, ela tem que ser sagrada, né? Mas... Eles querem quebrar isso. Quem sou eu pra dizer alguma coisa, né? Tá certo. Então, produção, faz aquela vírgula sonora, vamos lá. Monique. Oi. O outro jogo que você está esperando pra caramba vai chegar em maio, em 29 de maio, que é o The Last of Us 2. Dos três, esse é o que você tá esperando mais? Não, é o Resident Evil 3 ainda. Apesar que eu não tava esperando muito The Last of Us, porque primeiro que eu achei que não ia ter criatura, né? Eu tava com aquela, ah, não, eu quero ficar só matando humano e não sei o quê. Porque eu acho legal do The Last of Us a parte da infecção, né? Que é... Que, pô, né? Resident Evil, infecção e tudo mais. Então, eu gosto também disso no The Last of Us. Adorava matar os instaladores com a faquinha ali, né? Pelas costas e... Mas... Eu achava que não ia ter. Aí, eles agora, no último trailer, mostraram não só os instaladores, mas também mostraram o Joel. Porque, na boa, assim, eu acho a Ellie meio chata. Desculpa, fãs da Ellie, mas eu acho ela meio chata. Eu já tô achando ela legal nos trailers. Ah, sei lá. Eu acho que ela é um pouco... Você pegou o bode dela. Fala aí pra gente. Ainda não. Eu não sei, eu tô... É que ele é um natural concorrente do Resident Evil, né? Mas eu tô empolgado um pouco com o sistema de zumbis. Vamos ver como é que vai ser, né? O drama do jogo também é uma coisa que acho que me pega. Principalmente. Ainda bem que o Joel vai estar no jogo, né, Monique? E eu tô achando que ele vai morrer. Eu tô achando. Ah, tá a cara dele. Na verdade, assim, se você for pegar o ciclo, o ciclo mesmo, ele deveria ter morrido no primeiro. Eu acho que o Seriano... Vai, pelo amor de Deus. Não, não, sim. Não! Por que não, Monique? Jogou o Rainho, o resto o Nadinho. Tá certo. Então esses são os três jogos que você tá mais esperando esse ano? Sim, esses são os jogos que eu mais tô esperando. Mas tem também o Cyberpunk, né? Que eu acho que você tá esperando bem mais, né? Tô. Pra mim, é o que eu tô mais esperando esse ano. Até por uma questão do... Da estética da CD Projekt Red. Eu acho que eles estão vendendo muito bem esse jogo. Eles também vão se beneficiar... Aqui eu estou fazendo mãe de nada dos jogos, mas... Eu acho que o Marcelo concorda comigo, porque você, como desenvolvedor, você tem que acompanhar todas as etapas. Sim. Eles vão se beneficiar pra caramba do marketing que eles estão fazendo com o Witcher. Com certeza, cara. Nossa, sim. Porque é outra mídia... Ai, The Witcher foi... Vocês assistiram a série? Eu achei animal. O que você achou? Nossa. Maravilhosa. Se eu assisti com o controle na mão pra fingir que eu tava jogando a série, cara. Tem menos input, é bom? Eu gosto. É menos input, tá bom. Tá selecionado ali, né? É. Não tem tanto... Uma espada só, né? Não, não tem aquela side quest sem sentido nenhum, né? É, então... E... Faltou o Guente só, né? Faltou o Guente só. Mas, cara... E isso é uma coisa que eu acho que cada vez mais os desenvolvedores e as produtoras, assim... Especialmente as grandes, elas têm que se tocar. Talvez os pequenos também, porque... É... Não a Netflix, necessariamente, mas muitos sistemas de streaming daqui a pouco vão abrir espaço pra isso. O cara pensar a divulgação não só o jogo, o jogo produto em si, mas é o livro, a série... Tá todo mundo. Terminou de assistir a série, pô, esse negócio aí é legal. Tem o videogame dele? Vou lá no Steam, compro e pum. E aí eu continuo a própria aventura que tá no jogo. A produção assistiu, e o Witcher? Então, produção, você tem uma lição de casa pra fazer neste momento. Você vai procurar Toz Your Coin no YouTube e tocar um trechinho dela que essa merda não sai da cabeça, que é a música do bardo. Eu já tinha esquecido. Obrigada, viu, Pedro? Muito obrigada. Por quê, cara? Por quê? Porque eu estou aqui pra causar o caos. Eu sou o arauto do caos. Mas o... Essa música não sai da cabeça. E é muito... É muito bem construído. É legal a história estar montada como um quebra-cabeça, não está muito óbvio de cara nos primeiros capítulos. Então, é... Ele quebrou o mito que adaptação de jogo não dá certo. Ele não é uma adaptação de jogo, ele é adaptado dos livros, mas é a mesma fonte, né? Concordo, concordo. Achei. Bota aí. Sobe o som, produção. De quando o white wolf fought A silver-toed devil Tem versão heavy metal até. They came after me With masterful deceit Broke down my loot And they kicked in my teeth While the devil's horns Minced our tender meat And so cried the witcher He can't be bleed Toss a coin to your witcher Over the valley of plenty Toss a coin to your witcher Over the plenty Pronto, produção. Essa música não sai da cabeça. Você termina de assistir a série. É verdade. Chicletão. Chicletão, e pega. Então, gente, fica a liçãozinha aí. Eu acho que o cyberpunk Indiretamente vai se beneficiar De uma série da Netflix. Pelo menos do público Mais engajado que busca Que o developer, a publisher e tal Que ele vai chegar lá, né? Vai pegar. Não, isso se não der uns 5 minutos E alguém quiser começar a fazer séries De todos os jogos que tem aí. Que certamente dá... Gente, Witcher foi mais visto Do que... Acho que foi uma das séries Mais vistas do ano passado É... E o número de jogadores no Steam Foi mais do que o lançamento Do Witcher 3 Wild Hunt Em 2015 Que foi jogo do ano Da Game of Hearts Então, é a prova que A hype tá aí Serve pra essas coisas Monis Oi? Agora você tá liberada Se você quiser participar Da entrevista com a gente Show! Só quero deixar então Um recado aí Pra galera Porque Já que você falou No The Witcher Tem um pessoal Que tá falando aí Que... Ah, vai ter série de Resident Evil Na Netflix Essa notícia do ano passado E aí a galera Tá requintando essa notícia Agora Por causa do The Witcher Tão falando que Por causa do The Witcher A Netflix tá empolgada Com a série do Resident Evil Fake news, né? Gente, não é verdade É fake news isso Até mesmo Essa série do Resident Evil Infelizmente A gente não tem Confirmação oficial Da Netflix Quem disse Foi um site Chamado Deadline No ano passado Vai fazer um ano Agora em fevereiro Que saiu essa Essa informação Que eles estavam procurando Um showrunner A única coisa Que a gente sabe Por enquanto É do reboot Cinematográfico De Resident Evil Tá, gente? Então, por enquanto É fake news isso aí, hein? Fake news Aqui a gente só trabalha Com verdade E quando a gente erra A gente se desmente, né, Monique? Não, com certeza Quando eles anunciarem Uma série de Resident Evil Pô, nós vamos ser Os primeiros a contar aqui, né? Imagina Vamos ser os primeiros Principalmente pelas Informações privilegiadas Que você tem Porque você tem A maior comunidade Resident Evil Meio milhão de pessoas No Facebook Então a galera Vai nos acompanhar E você vai trazer A informação Com credibilidade Monique, você vai Vai gravar live hoje? Eu vou gravar vídeo agora Porque eu tô com a minha agenda De vídeos Bem Bem Desesperada Porque eu vou viajar, né? Pro Japão Então eu tenho Pelo menos 18 vídeos Pra gravar até lá Beleza Maravilha Monique, muito obrigado Pela sua participação Um beijão E força pra gente Esse ano, hein? Força pra nós Feliz ano novo Pra todo mundo aí Da rádio Muito obrigada A todos aí A gente se vê Na semana que vem Beijo Trazendo mais notícias Tchau Tchau Tchau, tchau Virgula sonora Produção Vamos lá Marcelo Lima Eu te conheci No Big De 2017 A gente conversou Naquela festa lá Da Flux Isso, isso, isso Exatamente A gente bateu o maior papo Eu trouxe aqui O mascote Da Cat Nigiri Que é Esse gatinho Maravilhoso Com sushi Nas costas Tá bonito, produção? Bonitinho Ele tá sempre Tando atrás Nas minhas lives Não sei se você já reparou Eu volto ele lá Ele é muito Ele é sensacional Cara Eu te conheci Eu conheci primeiro O Nando e o Caio A gente até Conversei com eles Na BGS Quando a rádio Montou uma estrutura lá A gente conversou bastante Eles tinham acabado de Apresentar o Kim Na TGS O Nando Na verdade Tinha feito isso É E aí Vocês estão fazendo Coisa junto E agora É A Cat Nigiri Tá no novo momento Antes de entrar Nesse assunto Que é o mais polêmico Eu queria perguntar Cara Por que você decidiu Desenvolver jogos Qual que é a tua visão Por que você resolveu Entrar nessa Porque desenvolver jogos No Brasil É barra pesada É meio complicado Assim Acho que no final Mas é legal também É sensacional Eu acho que no final Porque eu nunca me vi Fazendo outra coisa Sabe Eu tentei outras Carreiras Na faculdade Eu entrei na administração E foi bem Quando eu Você fez focado Em alguma coisa específica De administração Não, cara Você não sabe Ah, pelo menos Montar empresa Quem não quer Quem sabe Eu aprendo um dia E é tudo mentira Na administração Você não aprende nada Não pra montar empresa Não nesse nível Do que você vai passar O Caltoque Meu sócio lá do Dross Falou que é uma pelusa Que é a Cat Nigiri Nem eu tenho mais A minha eu guardei Porque se eu sumir com essa Minha mulher me mata Olha Se eu vou fuçar, tá Se eu fuçar Se eu achar uma Olha aí Calzito Bração pra você Meu querido Mas então, cara E tipo Chegou um ponto Que eu comecei A se atrampar Com o tester Como o tester Lá na Hoplon Ah, você também É outro filho da Hoplon Sou, cara Em 2007 Eu tô estudando ainda Que é aquele vídeo De 5 minutos Que eu tô fazendo Pra quem não sabe Eu tô fazendo um vídeo Diário de 5 minutos Falando sobre jogos brasileiros Eu tô estudando Como é que eu vou fazer Do Taekodon Cara, eu posso te ajudar Tem bastante informação legal Me dá um toque lá depois Manda os highlights Manda, mando, mando Eu fiz três Taekodon lá dentro Mas tipo, daí Se eu descobri Que o meu hobby Que eu mexia com game maker Com RPG maker Eu vi Cara, se pá Eu posso ter um trampo Que não parece trampo Mas na real é E eu não me via mais Fazendo outra coisa E acho que hoje Todas as minhas skills Que eu tenho Estão focadas em jogos Se eu for trampar Em outra coisa Acho que eu tô ferrado Eu não sei o que fazer Mas de uma certa forma Assim, a gente tava até conversando Existe uma dificuldade De viver de jogo autoral No Brasil Você tem que Você tem que se virar De uma certa forma Usar suas habilidades De programador De designer Como é que você lida com isso No mercado? Cara Eu já tive que sair Da Cat antes Tanto que 2017 Quando você me conheceu Tava recém Voltando pra ela A Cat Que fundou em 2011 2012 2014, 15 Ali Foi quando A gente faliu a primeira vez A gente olhou Cara, estamos sem grana Tipo, aí o Nando e o Caio Resolveram tocar ela bem Menorzinha Fazer jogos bem maiores Como o Kierkegaard O Popman Não sei se já chegou a mexer ali E eu fui trampar com outras coisas Até quando eu voltei pra Hoplo Com um produto Do Heavy Metal Machines Então, no meu caso Como que eu me viro Eu farmo gold Na vida real Uns anos Volto E invisto Que nem doido na empresa Farmo de novo Volto Até alguma coisa Dá certo E felizmente O meu sócio Hoje o meu maior sócio Que eu tenho mais contato O Caio Ele consegue Se manter ali Com baixo custo E alto astral Fazendo coisa Se virando E eu tento dar Esse suporte pra ele Mesmo estando E teve até uma história curiosa Porque isso eu vi acontecer O Caio Quando vocês estavam No beta do Necro Ele me mandou antes Ele falou Cara, eu tô fazendo um negócio Que acho que vai ficar legal E eu falei Cara, esse jogo é muito bom E foi um ano que assim Vocês queriam lançar o Kim Sim E o Necro Fuscou tudo, né É, porque assim O Kim a gente começou A ter o primeiro dev Desde que o nosso O primeiro sócio Que o Felipe Saiu lá em 2014 Quando eu saí Que ficou só o Caio E o Nando Todos os devs Que eles estavam tendo Eram Só pra avisar Antes de você seguir O Evandro de Freitas Mandou uma frase aqui Os jogos brasileiros Significam a chance De levar a nossa cultura Pro resto do mundo Foi o que fizemos Com o nosso Inclusive O Evandro fez aquele jogo Do 99 vidas Eu dei A gente acabou de dar Uma cópia do Necro Pra ele Animal, pô Aproveita aí Aproveita, Evandro Bom jogo Manda feedback, cara Eu quero saber Queremos saber Mas manda ver Mas sim Onde que eu tava? Você tava falando do Dev em casa, sim É, do começo do Kim É, então E aí Vocês demoraram E aí a gente trabalhou Muito com outsourcing A gente não tinha dev Nós somos designers Tanto eu, Caio e o Nando Somos designers O Nando que focou Mais em business Então a gente teve Muito problema Com outsourcing Nesse momento Porque uma coisa É você pegar um dev Adicional Ali Outra Você não ter Alguém dentro Então as coisas Não estavam andando Na velocidade Que a gente queria E eu tava ainda No meu hiato Da Cat Durante o comecinho Do Kim E o Caio Chegou Eu e ele Mexendo com Construct Pô, vamos tentar Fazer alguma coisa Aqui pra aprender Eu tive que parar Por motivos Pessoais Tive que fazer Outras coisas E o Caio Tocou e saiu o Necro Saiu o Necro Que na minha opinião É um dos jogos Que tem a melhor A trilha da Juliane Eu escuto A trilha do Necro Separada É muito bom o jogo Pra quem não sabe O Necrosphere Ele é um jogo Que você vai pro inferno Essencialmente É um tipo de inferno É um limbo É um limbo Tipo um purgatório E ele só tem Dois comandos Pra frente e pra trás Você ganha Alguns poucos recursos Mais pra frente Sim Mas é tudo com dois botões É tudo com dois botões Então é E tem Tem speedrun De gente terminando ele Em 15 minutos No Youtube E sem morrer Eu não faço aquilo Mas nem Eu morro pra caramba Isso que é massa Cara Acho que você deve Você vê como que o player Tem uma outra visão Uma outra interação Exato E joga do jeito dele Assim cara E cria estratégia Que você não Como deve Você até não sabia Que tinha aquilo Mas aí então Aí deu essa zica Aí com Que lá Sou de Foripa E zica É coisa ruim Não é O cara que é Que é bom pra gente Aqui também Justo Justo E aí Como eu adiantei Vocês estão Num novo momento Aí me explica O que aconteceu Com a Cat O que vocês vão fazer O que você também vai fazer Você se mudou pra São Paulo Coitado de você Boa sorte Pois é Não Eu dei sorte Dei sorte aqui em São Paulo Estou num lugar legal Que legal Bacana Estou bem feliz aqui Cara Chegou um ponto Que depois de anos e anos As visões dos sócios Não Às vezes não vão Pro mesmo caminho Então resolveu Vamos deixar o Kim Lançar finalmente Dar essa manutenção E pegar um ano Pelo menos um ano De ato O Nando Tá naquilo Felizão Se trampando com o Lunetons O Caio Tá com o pessoal O Frango Que é o nosso sócio Agora assim também E artista do Kim Tá ele O Frango O Caio Mais um time Lá de Soripa Até o pessoal Que ficou em segundo Na Game Jam Plus Com o Decker Não sei se você viu Sei Eles são lá de Filipe Eles ficaram de vício O primeiro lugar Foi o do Alexandre Do de Brasília Sim E aí Eles estão juntos Fazendo um Metroidvania Que a gente tá divulgando Tá com uma demo Antarctica Com U É Antarctica Em vez de A Bota U Eu ouvi falar Legal Ele é o sucessor Espiritual do Necrosphere Então pra quem gosta De platformer Que é hardcore O Caio é genial nisso Dica aí Necrosphere está presente Para Fale todas as plataformas Que eu sei que são muitas Switch PS4 PS Vita PS4 e Vita Tem cópia física Só na Alemanha Assim De pedido lá PC E agora Pro iOS Né Em breve Android Em breve Android Não é decisão nossa Pessoal É publisher Tem que demorar Tem um marketing Que eles vão fazendo A estratégia Eu não entendo de marketing Por isso que eu tenho publisher Produção Se você conseguir Umas imagens do Necro Pra mostrar Enquanto a conversa Vai rolando Só um pouquinho É E aí Vocês vão dividir Caminhos Você pode falar Com quem você está trabalhando Aqui em São Paulo Estou Vim trabalhar com a Insane A Insane é conhecida Minha Já foi patrocinador Nossa Sensacional Sou o novo game designer Do Proven Cauê está lá ainda? Cauê Cara Eu não conheço os nomes ainda Não É de música Não vi Não Está o Marlon lá Está o Marlon lá Legal O Cauê saiu O Cauê fez as músicas Do Heavy Metal Machines Também Sim Ele me chama Ele só A distância Heavy Metal Machines Tem uma coisa muito legal De comunidade Eu parei de Parou de acompanhar E acompanhar Eu tive Minha overdose De comunidade É difícil Às vezes É bom Mas tem a sua parte Que pesa um pouquinho É Porque o pessoal está lá E eles querem Subir O tempo deles é um O nosso é outro O nosso é outro A gente está administrando ali Na verdade É trabalho Como você falou Não estou trabalhando Com uma coisa Qualquer trabalho Mesmo que fosse o termo Mais legal do mundo Você enjoo uma hora Porque é trabalho E aí eu ia te perguntar O que você está achando Marcelo Visão do Marcelo Sobre a cena brasileira De games O que você está enxergando Do atual momento Eu vou me adiantar E falar para você Se eu estiver errado Você me corrige Eu acho que o momento Ainda bem que a gente lançou Muita coisa nesses anos Porque vai ser difícil Vai cara Assim Infelizmente O fechamento da Windy Warehouse No ano passado É um mau sinal Sim cara Infelizmente A gente ainda Precisa de De recurso De editar isso Para sobreviver Nesse ponto Eu queria chegar A um ponto Que a gente não precisasse Mais disso Mas achei legal Que Eu fui em todos Os big festivals Eu vi muito Joguei Bastante coisa Eu achei legal Ver as gerações Novas de devs Entrando Sabe Tipo Fazendo coisas Muito boas E tipo Claro A gente ainda tem muito Que caminhar Como indústria Você acha que é Que é tapar o sol Com a peneira Falar que Estamos bem Como indústria Sabe Está ótimo Tem que ser realista A gente não pode Ficar passando o pano Para isso Mas está evoluindo E o mais legal O pessoal de fora Que eu olho Está querendo Cada vez mais Conhecer A gente tem Contato muito Com China Nossa publisher Chinesa Já me pediu Eu quero entrar No grupo de dev Eu quero conhecer No começo Do drops de jogos A gente teve Contato com investidor Chinês Eles também falaram É que China Tem o seguinte Eu já trabalhei Com chinês Não sei se você já Trabalhou Boa sorte Porque assim Eles cobram resultado Se você não entregou Tchau Eu vou te dizer Que a nossa publisher Que é a DoubleThink Eles tem um pensamento Muito mais próximo Do nosso Eles querem quebrar O padrão De publisher Chinês No normal Que bom E eu achei sensacional E eles trabalham Com premium Eles trabalham Com premium O Necro Lançou por eles Como premium No iOS E a decisão Nossa Tudo nosso Que bom A gente tem uma sinergia Muito boa Que bom que está tendo Essa mudança de consciência Na China Porque estava uma coisa Meia em série Vamos fazer só para celular Os grandes ainda estão assim Eles são o pessoal Que estão começando agora Que saiu de Porra Justo por não pensar Talvez seja também a inteligência Que está entrando lá Porque você vê Por exemplo A Tencent Entrando como investidor Em muitas empresas americanas Aí o cara vai absorvendo O que está rolando E não é tudo Ah entrega o jogo Não dá o data E acabou Tem uma arte No meio do caminho É Eu tenho uma visão Muito parecida com a sua Serão tempos difíceis Mas o mercado de games Tem uma vantagem Em gerar Do mercado de tecnologia Que é o seguinte Por mais que você tenha Alta carga tributária É um ambiente inóspito Para empreendedorismo E a dependência De uma certa forma Do estado É É uma vantagem Com uma desvantagem Porque assim Você pode Recorrer ao home office As pessoas podem ser Pessoa jurídica É Você pode Ter um funcionário Mais barato Existe uma série De adaptações Que elas Se adequam Ao momento Da crise E consegue Ofertar emprego O problema todo É que E isso não é um problema Do Brasil É um problema Do mundo todo Tem devs sofrendo Com crunch Tem devs sofrendo De over E a gente tem que saber Tem que dosar Esse tipo de coisa O segredo Acho que é sempre ser Sem bater crunch Vamos Dividir o bolo Tipo Se der certo Vamos dar certo junto Eu acho que é Esse o ponto Trabalhar em equipe Exato Porque A gente fica muito Na informalidade Se junta aqui Se junta lá Eu pago Você com as minhas horas Num projeto seu Você paga Suas horas no outro A gente vai Se ajudando Então enquanto Você está pequeno É fácil fazer isso Depois você cresce Como empresas Maiores Do que o Brasil Conhece a própria Incene agora Flux Aqueles Você já tem que Formalizar mais um pouco Tuas relações De colaboradores Com sócios Da empresa Mas enquanto você está Pequeno É a parte boa E momento de crise Geralmente quem não tem Recurso É aquele que mais se vira Então Espero que seja Como catalisador O pessoal que começou O que ia fazer O que lançou Uma coisa Que está pequeno Consegui manter Fazendo E continuar lançando Coisa boa Para chamar mais atenção Para fora Não só dentro Mas eu sou entusiasta Eu já tive chance De sair do Brasil A trabalhar com jogos E ficou Resolvi ficar Resolvi ficar E a gente estava Conversando até uma coisa Você tem uma visão De É muito importante A gente ter uma preocupação Com o mercado nacional Mas você falou Não cair num fanismo bobo Sim, sim Não tem que dizer Ah não cara É bom só porque É brasileiro O player que vai Jogar o seu jogo Não importa A sua história Ele não vai conhecer Ele quer saber Se o jogo é bom E se agrada a ele Então Beleza Eu acho que como indústria Como profissional A gente tem que se unir Por estar perto De trocar ideia Mas não ter medo De fazer alguma crítica Às vezes que é negativa Mas que Ajuda O deve A entender E assim medir No mercado Eu gosto de Que xinguem meu jogo Pra caramba Pra eu saber Como que eu vou deixar Esse jogo bom Sim Mas o De todos os jogos Que você fez Qual que você achou Que teve uma recepção Mais problemática? O Necro não foi criticado Foi bem Foi bastante Foi? No PS4 Sério? Foi Por que? É um jogo Que é experimental Eu acho que a plataforma Do PS4 Não é o best fit Pra um jogo Como o Necro No Switch Você acha Você pensa diferente? Eu acho já Que é melhor O indie hoje Tá indo muito Pro Switch Quem é indie gamer Tá jogando muito Switch Então A ideia Que o Caio Teve com o Necro É pegar tanto Que o Hardcore Como o Nuba Que não joga nada E colocar com dois botões Não ortodoxos Vocês são iguais Vocês são iguais Exatamente E é difícil Pra uma pessoa Que espera os jogos Que saem pro PS4 A gente tava falando Hoje sobre jogos Mais mainstream Eu passei Os meus últimos Finais de semana Preocupado Com o meu personagem Andar Na água No Death Strand Obrigado Kojima Por me fazer Me preocupar Com coisas simples É uma merda Escorregar naquelas Já jogou Produção? Tá muito bom Saca Então Você tem uma expectativa Que é diferente Você não tá acostumado A não andar No direcional Saca Então tipo Eu acho que não foi A Best Fit Foi uma aposta Junto com a Mas aquela coisa também Eu entendo Eu entendo o lado De vocês Pô Se dá pra lançar Tem que lançar No PS4 Porque a base De jogadores É gigantesca Sim Mas acho que Às vezes é o target Também Tipo Não adianta Você chegar Pegar um jogo Que é de nicho Um jogo Que é experimental E você querer Vender Num mídia Mainstream Ou fazer É como Eu vejo Como uma boa Adaptação Você tinha um Horizon Chase No celular Que era um jogo Na hora que eles portaram Pro PS4 Eles fizeram Não fizeram do zero Mas é outro jogo Sim, sim Experiência É outra experiência Tem que focar um pouco nisso O mesmo jogo Não é assim Tipo É como Beleza Tipo assim E é legal Eu sei que o Necro Pra proposta dele Ele cumpriu bem Tem seus efeitos E as críticas Do PS4 Eu acho muito positivas Nesse ponto Apesar de serem Críticas ruins Mas é Dispositivas Pra gente Enxergar E adequar Mais público E plataforma Não é tipo assim Tem uma banda de jazz Eu vou no Só toca top Ninguém vai 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 curtir Eu vou no templo do samba Ninguém vai curtir Não é que a tua Música de jazz É ruim Tá no lugar errado Sem dúvida nenhuma E nem significa Que o lugar Seja ruim É que o lugar Não ouve aquilo Exato Ele não ouve aquilo É outro Perfil É outro público É outro público Embora nós tenhamos O feio nome no único Em São Paulo Que são as casas de samba Que fazem shows De heavy metal Pesquisem Bora Não é verdade É verdade Agora que eu tô aqui Eu quero ir Não O templo do samba Teve show do Angra E o Carioca Clube É o rei de chamar os pagodeiros Depois dos Tratovários É sério Eu te conto essas histórias É muito boas Produção Estamos falando muito Estamos falando muito aqui Virgula sonora Vamos lá Produção Quanto tempo temos? 10 minutinhos Ou mais? Mais de 15? Tá bom então Cara A gente falou Eu corri com a história Eu já falei Quando você virou dev E até o momento da catch E aí eu queria voltar Um pouquinho antes É... Porque é importante entender A cabeça do desenvolvedor Nesse aspecto Que jogos que te nortearam Como desenvolvedor O que você sempre gostou De jogar O que você pensa Na hora de desenvolver jogos? Cara Depende em qual contexto Que eu estou inserido Eu como player Como jogador Eu sou fã de Ultimo Online Sou fã de Metroid Sou fã de Zelda Qual Metroid? Super Metroid ou outros? Super Metroid é meu favorito Sempre Sempre Gostou do Prime? Gostei do 2 3 eu achei ok Gostei do 4 Muito pro 4 Até você estava falando De quais jogos Que você estava vendo É o que você está esperando Metroid, Metroid, Metroid Metroid, cara Tipo Eu desculpa aí Me xinguem Mas eu não gosto de retentivo Eu estou ansioso Para Breath of the Wild 2 também Sim, sim É lindo aquele jogo Eu gosto também, cara Eu sou Eu fui muito tempo PC Gamer também Então Eu lembro do Vampire Bloodlines 1 E agora Saiu 2 E Pode ser uma decepção Como não Assim Mas tipo Acho que vale a pena Vamos ficar positivos, né? Vamos Vamos tentar assim Ficar positivos Agora Norte Para desenvolver jogo Cara Eu sempre começo Com outras mídias Eu não gosto De me nortear Por um jogo Porque eu acho Que fica muito Do que é derivativo E que outras mídias Você se inspira Livro Livro Filme Série RPG RPG de mesa Sabe Quadrinhos Tá desenvolvendo É Eu Acho que Dá para dizer que sim Mas eu estou falando Qual que é a tua Visão De jogos de mesa Tá tendo um cenário Muito interessante, né? Tá Deu uma argumentizada, né? Mas tá Meio caro É Mas cara Eu acho bacana Lá no Super Eu tenho pessoal Que está desenvolvendo Board Game Eu comecei a fazer Um de brincadeira Ah, é? Com o Caio O que vocês estão fazendo? Cara É um shooter De peteleco Tá ligado? Shooter De peteleco Imagina um batom tech Simplificado Que você dá o tiro Com um projétil No outro Com peteleco Pegou, caiu Sabe aquelas filmes Americanos De 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 parque De diversões Que tem aquelas Aquelas arminhas de chumbo Com o bichinho Com a dobradiça Que cai Imagina isso Num jogo de tabuleiro A ideia é essa Porra, que animal É hobby Tipo, nem pretendam Nem Se der pra lançar Em algum momento Sim, se não Não, é mais Tipo, o exercício Pra serendade mental Assim Ah, que bacana Cara É E de fato É realmente Muito Muito curioso O momento Que a gente está vivendo E você falou De livros e filmes Que filme Que livro Você lembra Na hora de desenvolver Cara Na verdade Assim, eu gosto De estar com a mente vazia E envolver Sério? É E envolver um filme Qualquer Isso me dá Uma inspiração Pra alguma coisa Que é muito mais A parte do sentimento Do que da Da temática em si É o que eu estou sentindo Vendo aquele Tendendo com Aquela mídia E como que eu posso Transmitir Esse feeling Numa mecânica Numa história Dentro do jogo Dá um exemplo Que você já fez isso Me deu um branco Agora me deu um branco Sabe Tipo Mas alguma Alguma parte Do Necrosphere Teve um toque seu? Não A parte minha Do Necrosphere Eu fiz mais O papel Com as publishers O Necro É fruto Do Caio Foi mais a parte business E a parte artística Do Frango E a Juliane Que fez a música Toda a parte Lá da narrativa Foi Caio E o Kim Você trabalhou mais? Sim O Kim Eu fui O Caio É o Eu sou O padrasto Hoje do Kim O Caio Ele começou E eu Continuei A parte toda De level design Novas features De sistemas E tal O Kim Eu peguei muito Quem foi o responsável Porque o Kim Não era Uma protagonista menina Ele mudou No meio do caminho Mudou no meio do caminho Cara Agora não sei dizer Não sei dizer É que tá tanto tempo Devolvendo o jogo E as coisas se perdem No meio do caminho Mas eu acho Que foi o Nando Eu acho Que foi o Nando Que fez a transição É Você vê Problema É É uma opinião De Eu ouço Às vezes De Lego Pô legal Tem jogos brasileiros Mas tem muito jogo Que tipo Ou é jogo universitário Tá tipo Replato de bugs Ou às vezes É um projeto De uma empresa Muito ambicioso Mas que tá ali Meio que marinando Digamos assim Tá Ainda não saiu Do forno Não tá finalizado O que que você Qual que é o teu pensamento Sobre isso Você acha que as pessoas Tinha que ter um pouco Mais de paciência Porque Até uma discussão Que eu tive com meu irmão Esses dias É O povo quer tudo Pra ontem Sim Mas nem tem tempo Pra jogar Sim Tem muito jogo Mistin tá cheio Eu não jogo nada Hã? Mistin tá cheio Eu não jogo nada Cara assim ó Acho que Do ponto de vista Do dev Assim né Tipo Acho que a gente tem Que ter muito cuidado Com o escopo Principalmente se você Não tem uma experiência Grande Se você já não lançou Coisas Não participou Do ciclo completo Eu vejo assim ó Na parte assim A gente falou de partes boas Da indústria brasileira né Vamos dizer A parte ruim Que eu acho Acho que a galera tem que Deixa pra fazer O jogo dos sonhos Quando você tiver foda Quando você for ouvir Do que a gente tiver Milhões da Sony Exato É Você tem que dar o passo Que é só pra não cair Não que você não vá Se puxar Nos teus No teus limites Mas conhecer o teu limite Se não você entra Naquela bolha de Dunning-Kruger Que você não Você não reconhece Que você Não é tão bom assim E acha que é E lança umas bizarristas Né cara Tipo Mas Eu acho que no geral Ou não lança Ou não lança Exatamente Eu fico anos e anos lançando E quanto a parte de bug Eu não vejo problema Em ter um jogo bugado Desde que O conceito dele Quando você vai apresentar Uma demo Ou alguma coisa Seja atrativo Eu me preocupo Muito mais com Mecânicas Inovadoras Né Do que Com Tá perfeito Tá com uma história Foda no começo Né Eu vejo que a gente É muito comum Do principiante Quando vai falar Um conceito de um jogo Não que não possa ser Mas ele só pensa Na história E não como que você Vai interagir com a história E como que você vai Inovar na maneira Que o jogador Interage com Com essa mídia Né Então eu gosto De começar sempre nisso Né Eu acho que Iniciante deve Que eu já vi Em universidade e tal Ele foca muito Em contar uma história Que não simplesmente Precisa ser um jogo Sabe E tem também Aquela coisa Né Do tipo Ele quer muito Contar aquela história Mas ele não se toca Às vezes que tipo A história Ela ainda leva Aquela máxima É uma máxima Que você não pode Aplicar de uma maneira Burra Mas assim Às vezes Menos é mais Sim Totalmente Menos é mais Ah Pô Mas aquela história Tem um protagonista Genérico Mas aquilo é um jogo Não é um livro Não é um filme E o filme Ele consegue ser mais profundo Porque ele é um retrato Ele tá ali Filtrado O cara não vai ter que Movimentar e fazer Quatro milhões e meio De quadros Sim E tem maneira De você contar a história Que não é Realmente contando Ela explicitamente Né Sim Nas entrelinhas Sabe Tipo Com a arte Com o level design Com a música Com a ambientação É É É muito mais Sei lá Cara Como Uma Uma orquestra Estaria se contando Uma história Sabe Numa música Instrumental Com o feeling Com o feeling Que você Tá tendo ali Do que Numa peça De teatro Em si Né Então Acho que É muita Sede ao pote Pra enfiar texto Na cara do jogador É muita Sede ao pote Às vezes São pessoas Que queriam Às vezes Ser escritores Queriam Às vezes Ser roteiristas E Tá botando Aquilo numa mídia Que não é Exatamente A mais adequada Produção Mais uma Virgulhinha Vamos lá Seis minutos Produção Dois Dois miojos Fechou Dez Não Ainda não fechou Tem ainda mais Tempinho Dois miojos Dois miojos Só pra eu não errar O tempo aqui Que tem a música De encerramento A gente tem Toda uma estrutura E Eu perguntei pra você Você falou que Precisa estar Um pouco de cabeça vazia E O que você faz Quando você Enfrenta estresse No desenvolvimento Quais que são As tuas saídas Dicas que você dá Pra quem tá Às vezes Não precisa ser um crunch No lançamento de um jogo Às vezes um crunch De uma game jam Game jam tem muito Sim Dormir é bom Pra começar Mas Tá em dúvida Dorme Dorme sim Ah caramba Mas sei lá Eu gosto de sair Sozinho Pegar uma sessão de cinema Escolhe um filme Aleatório E assiste Já fez isso Muitas vezes Sozinho já Eu fiz isso Quando eu cheguei Aqui em São Paulo Agora Eu vi aquele Sobre os segredos de facas Sem nenhuma pretensão Bom Achei muito divertido O filme E eu gosto De cinema Sozinho Ouve música Sair pra caminhar Viver o dia Pô eu gosto muito Daquela máxima Do Miyamoto Com a expressão dele Do Zelda Ele não Pensa assim Os pais Pais e mães Da nossa indústria Eles não se inspiraram Em jogos Pra fazer jogos Tem umas exceções Mas é verdade Mas tipo O Zelda Nasceu Do Miyamoto E do moleque Nas cavernas Viver aquelas aventuras Então eu tento Meio que Chegar Pode parecer um pouco Pedante Da minha parte Mas eu gosto De viver a experiência Do meu dia a dia Das minhas coisas E tentar Transportar isso Dentro do jogo Não no jogo em si Mas em alguma parte Não é nada pedante Eu acho que As pessoas Às vezes tem uma cultura E isso eu considero É um aspecto negativo Da cultura workahólica A gente pensa Tanto no trabalho Trabalho, trabalho, trabalho Tem que entregar A produção e tal E tipo Cara, como é que Você vai trabalhar Se você não vive Sim, sim, cara Se você não consome Se você não pensa Como é que você Vai inspirar Que é diversão Se você não se diverte Eu acho que Talvez esse seja O maior dilema De desenvolvedor Porque o cara Ele tem que entreter E muitas vezes Ele não tá feliz Sim E rola um paradoxo Porque desenvolver jogo Per se não é divertido Não, não É E não é Depende-se O que você tá fazendo É realmente o jogo Eu não me vejo Se trampando Numa indústria Triple A Onde eu tenho Uma Electronic Arts Numa Rockstar Onde eu tenho que Pensar uma coisa Que não é jogo Tipo O clima Alterando O genital Do cavalo Sabe Tipo Se eu fosse Pra lá Tipo E aí você não pode Subir num poste Tá ligado Mas no Zelda Você consegue Não tem essas coisas Todas Então tipo Eu tava até brincando Com um amigo meu Lovando Do que o Red Dead 2 É um ótimo jogo Mas não é Not my cup of tea Assim né Tipo Ele pode fazer tudo Assim Tudo Sobe no poste Não sobe É mas O saco Do cavalo Mudou o clima Tipo Quantas horas De dev Matando Pra fazer uma coisa Inútil Que é inútil Tipo Beleza Você se comprometeu Com o realismo Massa Que uma fatia Da indústria Faz isso Não é o que eu quero fazer Eu sou muito mais Do lado do Zelda Algo mais abstrato Algo mais Um mundo mágico Onde Algo que faça sentido Pra você né Sim De uma certa forma E onde o player Não vai se questionar Tipo Ele não vai levar O papo Do Da vida real Pro jogo Onde ele vai Viver uma aventura Que eu tô Propondo pra ele Tipo Igual os cinemas Que você pega Às vezes E tem descobertas Fabulosas Exatamente Gente Foi muito especial Esse papo Com o Marcelo Marcelo Ainda bem que você Tá morando em São Paulo Quero te convidar mais vezes Tamo aí Vamos pensar aí Pautas específicas Eu quero fazer Uma zona de desenvolvedores Qualquer hora Chamar uma galera Vamos chamar você Pra essa magunça Obrigado produção Obrigado Rádio Geek Obrigado ao Evandro Que acompanhou a gente Monique A comunidade do Resident Evil Database Lembrando Voltamos na semana que vem Seis e quinze Da tarde Às terças-feiras Falou gente Até mais Falou